E a gente vai seguir repercutindo a desistência de Joe Biden na corrida eleitoral nos Estados Unidos. Por isso a gente conversa agora com o Rodrigo Reis, que é especialista em relações internacionais e diretor executivo do Instituto Global Atitude. Rodrigo, muito bom dia, obrigado por nos atender hoje. Bom dia, Cass, bom dia a todos aí que nos acompanham hoje. Bom, Rodrigo, de fato, depois desse anúncio da desistência de Joe Biden à corrida eleitoral para a Casa Branca muda totalmente o cenário, muda a corrida eleitoral, muda todo o cenário, os discursos, os ataques e também as estratégias dos dois lados a partir de agora? Absolutamente, Cass. Desde ontem, com o anúncio da saída do presidente Joe Biden da corrida eleitoral, há uma revolução entre as frentes democratas e republicanas, sem sombra de dúvidas, no sentido de reorganizar em torno de um nome que possa ser consolidado até as convenções americanas, que é o momento que realmente os partidos decidem e colocam os nomes principais dos candidatos à eleição. Então, mais uma vez, o presidente Joe Biden ontem fez um anúncio bastante importante nesse sentido. A vice-presidente Kamala Harris é, no fim, uma das possíveis indicadas, mas existe uma corrida entre o Partido Democrata para realmente consolidar o nome de uma pessoa só. Tudo indica que essa pessoa possa ser a Kamala Harris, mas, no entanto, isso ainda não está consolidado, não está selado na divisão por causa da questão das convenções. A convenção realmente é o momento no qual isso vai ser definido. E, Rodrigo, inclusive, a gente começa a imaginar, né, já a Kamala Harris sendo a possível candidata, ainda mais depois do apoio de Joe Biden, né, que acabou endossando ali a candidatura dela dentro do Partido Democrata, ela terá diversos desafios, por exemplo, como responder diretamente por todos os atos, as ações do governo nesses últimos quatro anos, incluindo a política de imigração, que é um tema ali bastante forte, que é debatido bastante pelo trumpismo. Por outro lado, ela nunca teve o nome dela envolvido em alguma polêmica. Já começa a imaginar, possivelmente, uma ofensiva por parte da chapa de Donald Trump contra a Kamala Harris, já para enfraquecer o nome dela antes das convenções? Com certeza, Cássio. Eu acho que existe agora uma reorganização, né, uma reorganização para realmente aí poder, né, consolidar o nome, como foi dito, e a questão do próprio trumpismo, né, o próprio Partido Republicano se colocar e voltar agora as suas ofensivas a uma nova figura, que é uma mulher, uma mulher negra americana, né, uma possível força que vá se opor aí ao Trump nessa corrida eleitoral. Então, agora as estratégias, com certeza, elas se reposicionam, né, mas ainda sem a consolidação desse nome que pode ser indicado ou não. Então, existem outras figuras, como a Michelle Obama, né, existem outras figuras, outros atores e atrizes nesse cenário para poder encabeçar essa corrida. Mas o Partido Republicano, com certeza, ele vai ter um reposicionamento de estratégia, né, para poder, com certeza, aí combater esse nome e atacar, né. Existe uma certa, após os debates, né, no qual o presidente Joe Biden não perfumou de maneira satisfatória, né, existe uma força muito forte, uma tendência e uma aceitação popular, né, que pode aí colocar o Trump novamente como presidente do país norte-americano. Então, agora eu acho que é o momento de reorganizar, né, de poder rever estratégias e, sem sombra de dúvidas, aí de poder definir quem são aí os adversários e como, né, o presidente, o ex-presidente Donald Trump vai poder fazer aí uma ofensiva, uma nova estratégia para combater esse novo nome democrata. Rodrigo, até diferentemente, né, que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a escolha do vice tem um peso muito importante, né, tem algo significativo que pode, inclusive, ali trazer, angariar mais votos. A escolha, né, a importância da escolha de um vice para o Partido Democrata também pode ser importante, caso seja Kamala Herbis ou um governador, seja do Califórnia ou a governadora de Michigan, que também estão sendo especulados como possíveis pré-candidatos, mas a escolha do vice pode tentar ali angariar votos dos mais jovens que o Partido Democrata acabou perdendo, até mesmo pela escolha de Trump pelo J.D. Vence, que é muito novo e tem uma força muito grande, né, nas redes sociais. Também tem que ser pensado nisso, no vice, na tentativa de conseguir vencer Trump nas eleições? Sem dúvida, a escolha do vice, né, acho que de certa maneira consolida um posicionamento do Partido Democrata com quais setores da sociedade, né, o partido gostaria de dialogar. Então, essas escolhas são, mais uma vez, muito estratégicas, né, existem diversas figuras do Partido Democrata que vão fazer parte, estão já fazendo parte dessa, tanto da disputa quanto desse nome que vai ser surgido. Então, o vice, possivelmente, aí, da Kamala Harris ou de outra escolha do Partido Democrata para encabeçar agora as eleições, com certeza vai ser um pensamento bastante amplo, né, que visa, eu acho, que aí combater a questão do Trump ter trazido uma pessoa muito nova, né, um senador com bastante histórico, mas uma figura que dialoga com setores mais jovens da sociedade americana, né, com conservadorismo talvez aí mais jovem, e essa mesma lógica tem que ser implementada do lado democrata. Então, acho que agora, né, a gente está quase três meses e pouco, efetivamente, da eleição, aguardando pela convenção, nesse sentido de poder aí ter a consolidação dos nomes, mais, então, acho que agora toda essa costura política que é feita de ambos os lados é fundamental e vai reverberar aí pelos próximos quatro anos com essa eleição, que é, sem sombra de dúvidas, muito importante, né, numa das maiores nações, das maiores potências internacionais aí e mundiais, né, que passa por questões de fragilidade, política externa, economia, questões voltadas aí, como você mesmo mencionou, aborto, imigração, que são questões muito sensíveis dentro da realidade americana. Inclusive, vou pegar um gancho, né, a sua resposta é justamente isso, caso seja a Kamala Harris, né, a possível candidata, o que ela pode trazer aí para os democratas e que os republicanos devem se preocupar em relação, né, à sua política, à sua visão de mundo? Eu acho que, como você mesmo mencionou, Cassio, ela tem uma, ela representa uma figura nova, fresca, né, sem casos, sem envolvimento com casos anteriores, ela é jovem, ela traz esse vigor americano, esse vigor que a sociedade americana, né, tanto clama no qual o Joe Biden foi altamente criticado, né, com essa coroação do último debate como um momento, né, de muita fragilidade dele aí pela idade, por essa, né, acho que talvez por faltas essa vigor e críticas, né, sobre a condição cognitiva dele para ser presidente. Então, acho que ela tem uma figura, né, muito representativa americana, uma mulher negra, como a gente comentou. Então, acho que dá muita força, dá um respiro, uma oxigenação, realmente aí a essa corrida que vai se iniciar. E eu acho que, mais uma vez, ela tem um grande potencial, né, aceitação ainda um tanto quanto para a gente avaliar como é que isso vai se desenrolar, mas, sem sombra de dúvidas, ela representa um setor da sociedade americana que tem muita força, né, e esperamos nós aqui que tenha, né, essa hegemonia e esse acordo aí entre os votantes americanos para poder, né, vir com um nome que compita diretamente com o ex-presidente Trump. E, Rodrigo, inclusive, a mensagem, né, que o próprio presidente americano Joe Biden deixou, né, anunciando a sua desistência, eu gostaria de saber, como é que você enviou, né, essa mensagem? Teve um perfil um pouco mais estadista? Foi algo mais pessoal? Como é que você analisa essa mensagem dele desistindo da corrida eleitoral? Olha, eu acho que ele fez o que todos nós esperávamos que ele fizesse, que ele colocasse realmente, né, o Partido Democrata em um possível candidato aí a concorrer com o Trump, né, ele realmente aí, podendo desistir dessa corrida e dar fôlego a uma competição num nível que se deve ter, né, no sentido de uma figura política que possa realmente combater, né, essa, a candidatura do Donald Trump. Então, eu acho que essa decisão dele foi bastante sábia, né, eu acho que, sem sombra de dúvidas, ele coloca a política do país dele em prioridade, né, em detrimento à posição dele se reeleger. Eu acho que isso já era esperado dele, é esperado de um presidente americano, né, que possa ter essa sensibilidade, esse bom senso. E eu acho que é uma maneira bastante elegante, eu colocaria, né, de sair, mas um tanto tardia, de certa maneira, né, ele já enfrenta críticas para não se colocar aí como um possível candidato à reeleição há bastante tempo. Então, acho que ele faz isso de uma maneira, né, bastante estruturada, de uma maneira elegante, mas, na minha avaliação, um tanto quanto tarde também, porque o tempo que se passa, né, com essa perda, com essa decisão, o tempo que se passou nas últimas semanas, eu acho que mina, né, as possibilidades do Partido Democrata de colocar um nome, a jus, a altura aí de poder concorrer com o ex-presidente Donald Trump. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Bandinhas TV. Muito bom ouvir as suas análises, ainda mais num dia tão importante. Uma boa segunda, uma boa semana para você. Obrigado, até.